Olá, meus amigos da TV Diário do Sertão, paz e bênçãos para todos, já desejando uma boa semana. Estamos hoje na segunda-feira, dia 21 de junho, e já desejando uma boa semana para todos. Está entrando o ar, momento mensagem empresarial na programação da TV Diário do Sertão, sempre o oferecimento da credência e serviço de certificação digital. Só renovando o convite, você que quer trabalhar com certificação digital na sua cidade, na sua região, entre em contato conosco para você ser um correspondente da credência virtual aí na sua cidade ou na sua região. Está certo? Credência e serviço de certificação digital tem agora a credência virtual, aquela que emite o certificado digital exclusivamente por videoconferência. Está certo? Entre em contato conosco. Olha, a notícia de hoje dá conta de que algumas promessas de Bolsonaro feitas nos últimos dias vão, existe a perspectiva de estourar a folga no orçamento de 2022. Como está todo mundo sabendo, o presidente está de olho nas eleições do próximo ano e já começou a empenhar o espaço que se abrirá no teto de gasto do próximo ano com promessas de maiores benefícios sociais e com promessas também de reajustes a servidores federais. Só a ampliação do Bolsa Família, meus amigos da TV Diário, deve elevar o gasto em ao menos 18,7 bilhões de reais. Enquanto o aumento de 5%, por exemplo, para o salário do funcionalismo, pode gerar também aí uma fatura extra de 15 bilhões de reais. Resultado, a soma desses valores, ele supera aquele espaço adicional no próximo ano, estimado pelo próprio governo em 25 bilhões de reais. Hoje, as demandas já são maiores do que o dinheiro disponível, ou seja, o cenário que ele pode cada vez se complicar mais ainda. Por exemplo, caso a inflação não desacelere, caso a inflação não baixe daqui para o final desse ano, a folga no orçamento vai ficar cada vez menor, é uma conta em versamento proporcional. Hoje, a previsão é que o governo se beneficie com um descasamento entre o índice de inflação. Por quê? Porque o teto de gastos, aquele que limita as despesas, ele é corrigido pelo IPCA, que é aquela inflação oficial acumulada nos últimos 12 meses. Esse indicador resistiu agora no mês de maio, que eu já tenho dito aqui também, um índice de 8,06%. Já as despesas do governo, aquele que sobe pelo INPC, que é o índice nacional de preço ao consumidor, ele tem previsão e está oscilando entre 5,5% e 6,5%. Ou seja, se a inflação continuar elevada até o final desse ano, o valor disponível vai encolher o principal fator de risco para isso, é o que nós estamos vivenciando hoje na conta de luz. Estamos vivendo uma seca histórica e essa seca está ameaçando o abastecimento de energia e, segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, deve aumentar em mais de 20% o valor da bandeira vermelha 2, que é o patamar mais alto de cobrança. Ou seja, o reajuste bate direto na inflação. Ainda falamos, semana passada, que os maiores gastos da inflação do mês de maio, que passou de 8%, foi energia e combustíveis. Então, o reajuste bate direto no bolso do consumidor, sobretudo no INPC, que é o índice que capta os preços para famílias de menor renda, para as quais a conta de luz pesa mais no bolso. E como é que vai as previsões para o final desse ano e, principalmente, para o próximo ano? Esse espaço, meus amigos, na TV Diário do Sertão, de R$ 25 bilhões, ele foi indicado pelo secretário do Tesouro Nacional numa entrevista ontem. A previsão, porém, é tida como conservadora pelo mercado. Existe uma avaliação de que já tem uma tentativa da própria equipe econômica de controlar as expectativas e de conter a sede de gastos do presidente no ano eleitoral. Tem que conter os gastos, tem que conter aquelas medidas que o governo está tomando de populismo. Enquanto isso, o presidente não para. Ele está sinalizando mais gastos. Afirmou na outra terça-feira que vai reformular o Bolsa Família. O Bolsa Família vai ter, em média, um pagamento de R$ 300,00 a partir de dezembro desse ano. E esses anúncios estão surpreendendo o próprio governo, que trabalha, então, com um valor médio de R$ 250,00 e um aumento na despesa de, no máximo, R$ 18,7 bilhões. Bolsonaro tem assinado com outras medidas populares, ao lado das receitas, como, por exemplo, o aumento da isenção do imposto de renda em até R$ 1.900,00, para quem ganha até R$ 1.900,00 e ficar isento, e um programa de refinanciamento de dívida tributária para as empresas. Ou seja, o presidente está prometendo muita coisa para o próximo ano e isso está deixando as hostes do próprio governo, principalmente do Ministério da Economia, empolvorosas, porque não tem dinheiro para bancar todos esses gastos que o presidente quer bancar. Isso tudo pensando nas eleições do próximo ano, porque está aí já as eleições estão às portas, as pesquisas estão dando cada vez menos popularidade para o presidente, então ele quer, através do caixa do governo, se beneficiar e, com isso, não perder as eleições do próximo ano. Já abraçando a todos e a todas nesta segunda-feira, dia 21, e amanhã, se Deus quiser, a gente volta na programação da nossa TV Diário do Sertão. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Olá, meus amigos da TV Diário do Sertão. Paz e bênçãos para todos. Já desejando uma boa semana. Estamos hoje na segunda-feira, dia 21 de junho, e já desejando uma boa semana para todos. Se está entrando no ar, momento mensagem empresarial na programação da TV Diário do Sertão, sempre um oferecimento da credência e serviço de certificação digital. Só renovando o convite, você que quer trabalhar com certificação digital na sua cidade, na sua região, entre em contato conosco para você ser um correspondente da credência virtual aí na sua cidade ou na sua região, tá certo? Credência e serviço de certificação digital tem agora a credência virtual, aquela que emite o certificado digital exclusivamente por videoconferência, tá certo? Entra em contato conosco. Olha, a notícia de hoje dá conta de que algumas promessas de Bolsonaro feitas nos últimos dias vão... existe a perspectiva de estourar a folga no orçamento de 2022. Como está todo mundo sabendo, o presidente está de olho nas eleições do próximo ano e já começou a empenhar o espaço que se abrirá no teto de gasto do próximo ano com promessas de maiores benefícios sociais e com promessas também de reajustes a ser... E aí E aí E aí E aí E aí E aí